O jornal argentino Olé anuncia um poderoso timão para 2009 com a contratação do atacante. Já o inglês The Sun ressalta a escolha de Ronaldo pelo Corinthians com o título Ronaldo esnoba a proposta do Manchester City. Em Portugal, o diário Correio da Manhã destaca a nova casa do fenômeno. E o italiano Gazeta Dello Sport fala da revolta dos torcedores do Flamengo com a preferência de Ronaldo pelo timão.